E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Razor e sejam bem-vindos a mais uma batalha de construções aqui no canal. E hoje quem tá aqui comigo é a Ju! E aí galera, beleza? Aqui quem fala é a Ju! O que que aconteceu com isso aqui? Você tá naniquinha assim? Eu tomei a porção... Eu tomei a porção de ficar pequenininho. Que bonitinho! Tá parecendo uma bonequinha de brinquedo, tá? Tá parecendo, tá galera? Mas seguinte, hoje iremos construir aqui a casa do Toy Story versus a casa dos incríveis. Eu vou construir a do Toy Story e a Ju vai construir a dos incríveis. Mas antes da gente começar essa batalha amarelão, que amarelão, já deixa o like com o dedão. E se você não fez parte da Família Amarela, se inscreve agora no canal e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Agora que você já fez isso, você vai comentar aqui embaixo agora pra quem que você vai torcer. Pra dar um voto pra mim, você vai comentar a hashtag Toy Story. E pra dar um voto pra Ju, vão comentar incríveis, ok? Ela é a hashtag inscríveis. Agora, bora começar. Ju, você vai construir aqui do lado esquerdo. Vou construir aqui do lado direito. E mãos à obra, pode começar, vai lá, ô perna feia. Parece até um parelho de dente, olha. Parece até um parelho de dente, esse bicho feio. Eu sou linda, tá bom? Coitada dela, coitada. Porque eu sou essa pequenininha. Eu não sei se vai dar pra construir direito. Beleza, olha só. Vou começar aqui então. Vou construir hoje minha casa baseada no Woody do Toy Story. Então, fica ligeira lá aí, porque eu não vou te dar mole. Sacou? Não vou te dar mole. Você vai ter que conseguir construir a sua casa pelos seus próprios méritos, ok? Eu vou construir a minha casa pelos meus próprios méritos. Sei. Não vem a senhorita aqui me olhar aqui não, porque senão eu vou ficar brabo, hein? Tá logo avisada. Te olhar? É, vou olhar minha casinha. Não, não vou te olhar. Ô, 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 ô. Sai daqui, ô. Pastelzona. Sai fora daqui. Tá bom, para aí, para aí. Não vai olhar não. Se olhar vai ser três Classificade. Você tá me entendendo? Mas beleza, Ju, agora me conta que você já foi no cinema ver Os Incríveis 2? Sim, na real. Tu viu? Calma, o 2 é o último que saiu, não é? É, o que tava no cinema. Eu fui, cara. É muito legal. É sério. É muito legal esse filme. Eu amei demais. Eu tava esperando por esse desenho já há muito, 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 muito tempo. Meu Deus do céu. Sim, cara. O bebezinho é muito fofo. É muito fofo. Como é o nome dele? O Zezé, né? Não sei, porque tem nome diferente, né? É o Zezé. O neném é o Zezézinho. E aí, tipo assim, eu fiquei sabendo agora, lançou o trailer recentemente do Toy Story 2, que vai... Não, 2 não, cara. Mas, oxe, vai lançar o Toy Story 4 no ano que vem. 4? É o 4. Você achou que era 3? O 3 já tem há muito tempo. O 3 é aquele que eles conhecem aquele urso roxo, daí eles vão para aquela... Ah, verdade. Como é que era aquele negócio? Aquela creche de crianças, as crianças, tipo, tocam o terror nos brinquedos, tem umas crianças que cuidam mais dos bonequinhos. Aquela lá, aquele lá é o 3. E aí, tipo assim, eu vi o trailer esses dias e eu fiquei sabendo que vai acontecer muita coisa também, tipo, no filme desse que vai lançar no ano que vem. Eu fiquei assim, meu Deus, será que o Buzz vai sobreviver? Será que o Woody vai sobreviver? Estão dizendo por aí que os brinquedos vão tudo se lascar, né? É, tô falando que os brinquedos vão tudo morrer. Vai tudo... Ah, meu Deus do céu, tô dando spoiler aqui, mas enfim. Qual o seu personagem preferido do Toy Story, Ju? Eu gosto muito da... Como é que é o nome da Vaqueira? É Wendy? Não é... Eu não sei, porque muda os nomes, né? Aquela da... A Vaqueira? A Vaqueira. Ah, eu esqueci o nome dela, mas eu acho que é isso mesmo. Eu não me lembro. Eu também gosto muito daqueles... De quem? Como fala? Dos bichinhos, dos alienzinhos. Ah, do Buzz Lightyear? Pode crer. Não, 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 dos alienzinhos. Eu esqueci o nome deles. Eles têm um nome esquisito, eles só ficam... Não... É, exato. Eles são muito brisados, velho. Eles são muito bons. O que eu mais gosto é o Buzz, o Woody, e eu gosto também, sabe de quem? Dos cabeças de batata, eu acho ele muito engraçado, ele é meio ranzinho, né? Ah, sim, é muito engraçado. Ah, eu acho ele muito engraçado. Opa. Ah, todo personagem é legal, né? Então fica meio difícil de escolher. Sim, é difícil. Mas o cabeça de batata, ele é demais, velho. Na moral, eu gosto muito de esses personagens que são ranzinza, que eu acho que eles são muito engraçados. Ei, agora me conta aqui, você tá em que parte da tua casa? Você tá falando aí comigo aí, só batendo papo, mas... E se eu te falar que eu não fiz quase nada? O quê? Nem a base da casa? Eu tô terminando aqui já a base da minha casinha, tá saindo aqui já o chapéuzinho. Opa, todo... Cara, eu não fiz quase nada, juro. Meu Deus, hein? Ó, eu tô fazendo aqui o vaqueiro. O vaqueiro. É que faz muito tempo que eu não treino minhas obras, tá ligado? Então eu fico meio... Só as obras. Essas coisas feias que você constrói, que você chama de obra? É, exatamente, né? Coitado dela. Mal sabe ela que eu vou ganhar hoje. Inclusive, não sei se você já falei... Ah, já falei sim, mas eu queria resaltar pra galera aqui para dar um voto pra mim depois. Vocês vão comentar a hashtag Toy Story. E pra dar um votinho pra Ju, vocês vão comentar a hashtag... Se você gostar no teu canal, não me assombraria se você ganhasse. Porém, galera, pode votar em mim também, tá? Nada disso. Quem gosta de mim, vota em mim. Não, quem gosta... Não é quem gosta. É quem constrói melhor. Não pode ser puxaçado. Não, quem gosta. Eu falo pra galera aqui que se eles acharem que a minha perdeu, pode votar no convidado. Não pode isso. Sua robona. Beleza, então. Ó, já tô botando até a portinha na minha casa já. Você tá atrasadona, hein? Meu amor. Mano, a portinha eu já botei. A portinhola. Ué, essa porta aqui não tem dois lados, não? Que estranho. Cara, eu tô fazendo aqui... Ok. Assim, é muito criativo. Ah, agora eu consegui. Porém, não sei. O que que você tá fazendo? Me conta, me conta, me conta, me conta, me conta. Eu tô fazendo a logo deles na casa. Uou. Vai ficar maneiro, hein? Exato. Uou. Tomara que fique, porque é a minha única, minha única, a única... A única ideia que deu na cabeça? A única ideia. É. Vixe. Vixe. O meu aqui, eu já comecei a seguir fazendo uns negócios aqui boladinho. Aqui tem o mais fácil, né? Ah, o meu mais fácil, nada. O senhor dos incríveis tem vários personagens pra poder fazer. É que nem o meu. Os incríveis tem quatro... Sim, e o Toy Story tem o motão. Eu escolhi aqui me basear hoje no Urd. Se a galera deixar bastante like, na próxima vez eu posso fazer um outro batalha aqui com outro personagem do Toy Story. Inclusive, comentem aqui embaixo também qual o seu personagem preferido dos incríveis e qual o seu preferido do Toy Story, beleza? E comenta também se você vai no ano que vem ver esse filme, porque tá top. Inclusive, quem quiser me levar, tô aceitando. Assim, só que tem que comprar pipoca pra nós. Leva ele não. Ah, leva eu sim. Qual é? Eu sou legal, eu fico quietinho no cinema, eu não fico falando durante o filme. Eu gosto de dar abraços, mas o que que eu tenho de qualidades? Nenhum. Eu tenho um monte de qualidades, sim. Então pode me levar. Pode me levar que eu vou ficar muito feliz se alguém me levar no cinema. Pronto, agora tá saindo aqui, hein, Ju? E aí, como é que tá? Você tá em que parte da sua casinha? É, na porta. Vixe. Cadê uma? Você tá na porta ainda? Aham. Meu Deus do céu. Galera, daqui a pouco eu vou acabar minha casa e a Ju ainda tá fazendo o que? Tá fazendo a parede da casa dela. Tá atrasadona ela. É, eu acho que eu vou demorar. Eu vou acabar por mim. Cara, tá ficando muito feio. Eu não tô gostando não. Tá feio? Aham. Oxe, por que que você tá falando que tá feio? Já sei. Nossa, por que que eu não tive essa... Nossa, velho. É, por que que você tá falando que tá feio? Não deve tá feio. Porque eu... Tá feio. Duvido. Você tá falando só pra me enganar. Só pra poder achar que eu tô... Só pra me começar a relaxar aqui e achar que eu vou ganhar. Aí você... Não, é sério. Não tem... Mano, eu não fiz nada. Você tá me entendendo? Como assim? Eu não fiz nada ainda. Oxe, vai ser tão desgrama. Ué. Eu tô fazendo, mas... Tô ficando feia. Tô ficando feia. Agora... Mas, por que que você não fica legal? Eu desisto. Entendendo? Meu Deus. Caraca, esse negócio aqui ficou legal. O que que você fez? O que que você fez? Posso ver? Posso ver? Posso ver? Posso ver? Não, você não pode ver. Qual é? Você já deu aquela bitoiada no meu? Você não pode. Beleza, então. Beleza. Só te digo uma coisa. Vamos dar voltas. Hoje, você não vai deixar eu ver o seu. Amanhã, também, eu não deixo você ver o meu. Ah, é. Ah, é assim mesmo. É assim mesmo. É assim mesmo. Deixa eu botar isso aqui agora aqui. Mas sabe o que eu vou fazer? Não, você não falou. Eu vou ganhar. Vai ganhar aonde? Porque aqui, o rei do build aqui é eu. Inclusive, tava até falando. Ah, eu convido o Jazz pra um dia, não sei o que. Eu não convido o Jazz, porque eu sei que... O Jazz. Ele vai querer participar, porque eu vou ganhar. O Jazz, ele vai explicar, gente. Vai dar um muro na nossa cara. Eu duvido, hein? Pode vir o Jazz, pode vir. Qual construtor que for que eu ganho? Ah, tá. Fica aí o desafio aí. Se vocês quiserem lá desafiar o Jazz, pode falar pra vir aqui me chamar, que eu ganho um dele no build aqui. Mas olha só, a minha casinha tá saindo aqui. E, Ju, eu acho que já tá no papo isso aqui pra mim. Eu vou fazer até uma linguinha aqui, mostrar a linguinha pra Ju. Sério? Vou até fazer aqui uma linguinha, mostrando a linguinha pra Ju, assim, ó. Vai ficar maneiro. Caraca, tá muito legal. Tá muito legal. Vai estar mostrando a linguinha pra Ju. O que vocês acham assim, galera? O que vocês acham disso aqui, ó? Não, pera. Tem que botar essa cor aqui. Pronto. Tá muito legal isso aqui. Caramba, tá ficando legal também, tá? Aqui o narizinho dele. Ah, aqui eu acho que talvez ficaria mais legal no olhinho dele, assim, ó. Vamos ver se fica melhor. É, assim eu acho que ficou melhor. Ficou mais caipira. E aqui do lado eu vou fazer aquele negócio que vocês estão ligados, que eu sempre gosto de fazer, que a maioria dos convidados não fazem. E aí eu vou dar, já vou ter até uma, um, um, um ponto extra por estar fazendo isso aqui, porque vai ter mais espaço pra mim também. E aí eu vou ter mais vontade. Ô Ju, tô vendo vocês ali me levantando aí, hein? Hum. O quê? O quê? Pode sair no fora daí de cima. O que você tá fazendo aí em cima? Eu acho que não tô em cima não. Uhum. Eu juro que não tô. Então tá bom. Ó, tô terminando a minha casinha aqui, hein? Como é que tá ficando a tua aí? A minha tá ficando legal. Já, já. Acho que só vai faltar praticamente terminar aqui a parte de fora e começar a decorar ali dentro. Então vamos fazer assim, ó. Eu vou terminar a parte de fora e decorar lá dentro, eu juro também. E assim que a gente finalizar a nossa casa, eu vou mostrar pra vocês como ficou. E vocês vão comentar aqui. Eu vou ficar melhor. Quem é que ganhou, ok? Bora lá. Beleza, finalizamos a nossa casinha. Eu quero convidar a Ju agora pra vir aqui do meu lado. Mas não, olha, porque você vai olhar junto com a galera, beleza? Vem viradinha. Vem viradinha. Vem viradinha, descorta. Cadê você? Calma aí, tem como eu plantar uma árvore aqui? Só pra ficar bonito. Não, não tem. Vem logo, vem minha casa, ô. Mocorongavel. O tempo já acabou, o tempo já acabou. Pode vindo. Tá bom, eu tô indo, eu tô indo, eu juro. Vem. Tô indo. Deve estar plantando, mas não é possível. Olha lá. Um, dois, três e... Tcharam! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É... E aí? Como você conseguiu esse bloco de canto aqui? Ah, eu não sabia das coisas que tem aqui. Se lascou, hein? Bom, deixa eu mostrar por fora aqui a casa do Toy Story, a casa do Woody pra vocês, ficou mais ou menos assim. Temos aqui uma garagem de carro. Eu não sabia da maioria das coisas que tem nesse nó, acho que era revanche. Ah, beleza, beleza. Bom, aqui, entra aqui, ó. Pode ir entrando, pode ir entrando. Aqui embaixo temos aqui uma mini sala também com uma mini cozinha, né? Uma geladeira aqui e um fogãozinho emboladão pra poder fazer a comida. No segundo andar temos aqui, Ju, o quartinho. Um quartinho mega simples, né? Mas bem basiquinho. Caraca! Tem aqui a área de computador, um pianinho. Esse aqui pros peixinhos, esse negócio de música, o relógio aqui. Tudo aí ficou bem bonitinho, bem decoradinho. E aqui também temos uma sacadinha onde eu posso pegar um solzão. Tem até os refrigerantes ali, você viu? É, não precisa ir na minha casa não, eu não terminei. Para de bobeira, vamos lá ver a sua. Lembrando que pra dar um voto pra mim, vou comentar a hashtag Toy Story. Agora vamos lá ver o da Ju pra ver se vai valer o voto. Um, dois, três e... Tcharam! Olha só a casa dela! Esse aqui é o Flash dos Incríveis? É, é. Tá de bobeira, ó, que maneiro. Ficou muito legal o cabelo dele. Como é que você fez isso aqui? Tô fazendo. Gostei. E esse negócio aqui é o quê? É o sangue ou é a língua dele? O que é isso aqui? É a língua dele. Nossa, que lingonça, é louco. Parece até que eu tô de rock. Aqui tem a caminha do Flash, dos Incríveis. Temos aqui a mini sala também da Juzinha. E aí, olha, tem até as janelas, que chique, olha. Sabe o que é que tem esse negócio aqui? Não, acho que o que é esse negócio aqui? Também quero. É a única coisa bonita que eu coloquei na casa, tá ligado? Esse aqui é ótimo, esse que eu acabei de roubar, esse aqui eu também roubei, tá bom? Tem de, tem de... Você roubou? Não. Vou falar nada pra você não, hein? Bom, vamos ver aqui então. Do lado esquerdo temos aqui a casa dos Incríveis, feito pela Ju. Pra dar um voto, comentem aqui embaixo a hashtag Incríveis. Do lado direito temos a casa do Toy Story, feita por mim. Pra dar um votinho, comenta a hashtag Toy Story. Caraca, eu não sabia que eu tava assim. Agora é com vocês. Comentem aqui embaixo. E é isso aí. Deixa o like se você não deixou ainda. Passa no canal do Ju, que tá na descrição do vídeo. Me sigam em todas as redes sociais. E é isso. Um grande abraço, mano. Razão, fiquem com Deus. Valeu, falou e foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri